CAPÍTULO 701 – FORMAS DE VIDA DESCONHECIDAS TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Dentro do espaço silencioso, os cantos dos olhos de Lindó se contorceram devido às palavras do espírito da placa de pedra desolada. Depois disso, ele ficou em silêncio. Pensamentos rapidamente circulavam em sua mente. Ele não sabia qual era o objeto familiar mencionado pela placa de pedra. O misterioso talismã de pedra. O símbolo ancestral devorador. Ou talvez a formação do universo antigo. Ou podem ser todos eles. O símbolo ancestral devorador também encontrou outro dono. Ah, acho que essa pessoa também caiu, a figura na placa de pedra ignorou os pensamentos dentro da mente de Lindó. Uma voz antiga e rouca soou lentamente. Lindó piscou. Era provável que a pessoa mencionada fosse o homem de olhos negros daquela época. Baseado nas memórias obtidas daquele lugar, parecia que ambos estavam relacionados devido aos misteriosos seres negros. Há algumas artes marciais familiares em seu corpo que é um pouco semelhante ao pirralho, o grande rei desolado. A figura na placa de pedra continuou. Os cantos da boca de Lindó se contraíram involuntariamente. Esta pessoa estava mencionando a desolação da grande mão celestial aprisionadora. Essa arte marcial era algo que ele também obteve da antiga seita. Embora também fosse uma arte marcial da alma de alto nível, Lindó raramente o usava agora, já que suas outras habilidades haviam se tornado mais fortes. Ancião, parece haver algo errado. Lindó juntou as mãos na direção da placa de pedra. Depois disso, seus olhos se voltaram para as linhas pretas na placa de pedra. As linhas pretas pareciam estar se movendo em silêncio e parecia que possuíam alguma forma de inteligência. Pela aparência, parecia que a placa de pedra estava tentando suprimir essas coisas. No entanto, eles pareciam estar resistindo e tentando corroer a placa de pedra. Zumbido. A placa de pedra de repente tremeu intensamente enquanto Lindó observava as estranhas linhas pretas. As linhas pretas abaixo pareciam ter sido revividas neste momento. Um número incontável de linhas negras subiu loucamente em direção à placa de pedra. Quando as linhas negras estavam subindo, ondas de fraco ti preto se espalharam por elas. Uma ondulação maligna e sem emoção também se espalhou onde quer que o ti preto passasse, enquanto um pouco do ti preto também se apressou rapidamente em direção a Lindó. A expressão de Lindó mudou intensamente quando ele viu essa cena enquanto recuava rapidamente. Embora fosse apenas uma quantidade diminuta de ti preto, ele não se atreveu a deixar tocá-lo. Mesmo essa poderosa e misteriosa placa de pedra havia se ferido em um estado tão miserável por causa disso. Por isso, ele era verdadeiramente incapaz de imaginar o que aconteceria se ele fosse corroído por ele. RAMF Esta mudança repentina e inesperada também causou um ronco baixo e frio a ser emitido a partir da placa de pedra. A placa tremeu quando várias luzes amarelas antigas surgiram para baixo. Uma força indescritível se espalhou e mais uma vez e violentamente suprimiu as linhas pretas que estavam tentando se erodir para cima. TISK TISK Quando as linhas pretas foram forçadas para trás, Lindó aparentemente parecia ouvir uma risada extremamente penetrante. Uma maldade fria e incomum permeava o riso. Essa risada também fez os olhos de Lindó encolherem violentamente. Aquelas linhas pretas eram de fato uma forma de vida desconhecida. A placa de pedra disparou um antigo raio de luz amarela que espalhou o ti preto que disparou em direção a Lindó. Depois disso, finalmente encolheu de volta na placa de pedra. ANSIÃO, O QUE É ISSO? Lindó não pôde deixar de perguntar depois de ver a placa de pedra se calar novamente. A placa de pedra pareceu refletir em silêncio por um momento ao ouvir a pergunta de Lindó. Imediatamente, uma luz subiu na placa de pedra e se transformou em um espelho de pedra. Ondas de luz surgiram no espelho quando uma cena apareceu dentro dele. Era uma terra vasta e infinita. Lindó viu uma enorme placa de pedra naquele local. Era surpreendentemente a grande pedra desolada. Também foi possível ver um grande número de figuras humanas paradas no céu ao redor da grande pedra desolada. Embora Lindó fosse incapaz de discernir suas aparências, era possível dizer que essas pessoas eram todos especialistas de primeira linha a partir de suas horas. Nesse momento, uma linha de falha parecia ter aparecido no espaço a uma grande distância na frente dos especialistas mais importantes e da placa de pedra. Ti preto monstruoso subiu. Naquele momento, parecia que todo o céu estava chorando. Incontáveis luzes malignas e geladas se projetaram explosivamente da névoa negra. Depois disso, aqueles especialistas que estavam no céu também atacaram de repente. Imediatamente, o lugar inteiro tremeu. Embora a cena no espelho de pedra fosse apenas um canto do campo de batalha, o coração de Lindó ainda tremulava. Ele era realmente incapaz de imaginar a escala de tal batalha. Todos ali eram mais poderosos do que o atual mestre da seita do Daewoo, Yi Shuanzi. No entanto, Lindó ainda viu um grande número de figuras caindo do céu quando ambos os lados lutaram. Aquelas criaturas desconhecidas que saíram da falha no espaço possuíam uma força extremamente assustadora. A luz continuou a girar no espelho de pedra. Finalmente, focou em uma cena. A grande pedra desolada desceu do céu. A antiga luz amarela monstruosa varreu e suprimiu um aglomerado de ti preto extremamente enorme. O ti preto balançou e pareceu ter se transformado em uma estranha figura embaçada. A voz aguda tornou-se cada vez mais suave sob a pressão da placa de pedra. Finalmente, a grande pedra desolada de repente pousou. A terra desmoronou e foi enterrada diretamente debaixo do chão. Depois que a grande pedra desolada reprimiu aquelas criaturas desconhecidas, a terra mais uma vez se fechou. Era como se tivesse selado aquelas criaturas desconhecidas no subsolo. Na última cena, Lindó pôde ver uma figura humana saindo da grande pedra desolada quando a terra se fechou. Sua aura subjugou os céus. Ele olhou para a área sob a grande pedra desolada e suspirou suavemente. Depois disso, ele se virou e investiu na enorme falha espacial. A imagem cessou neste ponto. Os olhos de Lindó estavam um pouco distraídos. Demorou muito tempo para se recuperar gradualmente do choque. Ele não sabia exatamente o que ocorrerá no passado. No entanto, era provavelmente um evento extremamente importante. Caso contrário, não haveria tantos especialistas de primeira linha reunidos para lutar contra um inimigo. Esse especialista final talvez fosse o dono da grande pedra desolada e usou a grande pedra desolada para suprimir e selar esses seres poderosos e desconhecidos. Essas coisas eram talvez as mesmas manchas pretas que agora atormentavam a placa de pedra. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Lindó coçou a cabeça e perguntou. Você está certo, eu estou de fato doente. A fonte da minha doença é devido à coisa que estou suprimindo. Uma figura humana apareceu na placa de pedra quando uma voz rouca idosa soou lentamente. Você não pode matá-lo. Lindó meditou antes de perguntar. É apenas um rei. Se eu estiver no meu auge, posso ser capaz de matá-lo. No entanto, não posso fazê-lo agora. Antes de você, também houve outros que chegaram aqui. No entanto, nenhum deles havia retornado. O espírito da placa de pedra disse lentamente. Esses são meus anciões da seita do Deyo. No entanto, todos eles não estão mais por perto. Lindó estendeu a mão. Ele imediatamente hesitou por um momento antes de falar. Há algumas coisas dentro do meu corpo. Se elas puderem remover essa coisa, posso emprestar para você. Haha, eu sinto um velho amigo dentro de seu corpo. A placa de pedra riu suavemente. Quando sua voz retumbou, Lindó pôde sentir que o misterioso talismã de pedra dentro de seu corpo tremia por um momento. No entanto, está ainda mais gravemente ferido do que eu. Provavelmente não é tarefa fácil ele despertar e se recuperar. Lindó ficou chocado. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de qualquer informação sobre o misterioso talismã de pedra. Ele perguntou apressadamente, nesse caso, o ancião sabe como permitir que ele recupere seu espírito. Isso vai depender do seu destino. A placa de pedra não respondeu diretamente à pergunta de Lindó. Em vez disso, deu uma resposta que causou uma dor de cabeça. Há também o símbolo ancestral devorador dentro do meu corpo. Isso pode ajudá-lo a remover essa coisa. Lindó perguntou. A força de um símbolo ancestral é insuficiente. Se eu quiser matar um rei, vou precisar da força de dois símbolos ancestrais, pelo menos. O espírito disse. Lindó riu amargamente. Apenas que absurdo foi isso. Alguém realmente precisaria da força de dois símbolos ancestrais para removê-lo. Havia apenas oito símbolos ancestrais neste mundo. Nesse caso, há alguma coisa com a qual eu possa ajudá-lo. Lindó sentiu-se um pouco impotente. Esses segredos dos quais ele se orgulha pareciam ser completamente inúteis em frente a esta placa de pedra. Eu entreguei a escritura da grande desolação àqueles que haviam chegado aqui. A condição era que eles tivessem que trazer dois símbolos ancestrais em troca e me ajudar a removê-lo. Infelizmente, nenhum deles retornou. Um suspiro profundo foi emitido de dentro da placa de pedra. Não é fácil encontrar um símbolo ancestral. Lindó sacudiu a cabeça. Todo este mundo era enorme e havia apenas oito símbolos ancestrais. Além disso, alguns deles tinham donos e esses indivíduos eram todos especialistas extremamente poderosos. Por isso, obviamente não foi uma decisão sabia pegar seus símbolos ancestrais. Atualmente você não pode me ajudar. Você é capaz de ver que eu estou doente, mas você é incapaz de me tratar. A voz rouca da placa de pedra fez Lindó sofrer um golpe. Ele só podia rir amargamente e acenar com a cabeça. No entanto, também posso participar de uma transação com você. A condição do negócio é a mesma dos seus anciões. Eu entregarei a escritura da grande desolação a você. Em troca, você trará de volta dois símbolos ancestrais no futuro para me ajudar a removê-lo. Lindó meditou por um momento e perguntou, quanto tempo eu tenho? Menos de três anos. A erosão desse ser está se tornando cada vez mais poderosa e tenho dificuldades em suprimi-lo. Se for permitido a esse ser escapar e abrir uma falha espacial, o mundo inteiro enfrentará uma calamidade da qual ninguém pode escapar. A placa de pedra disse lentamente. Além disso, uma vez que escapar, a seita no mundo exterior também será a primeira a ser completamente destruída. Os olhos de Lindó se encolherão. Sua expressão gradualmente se tornou profunda. Um momento depois, ele acenou com a cabeça e falou em voz profunda, — Ancião, por favor, tenha a certeza de que farei o meu melhor. Ha ha, se você também falhar, você talvez seja a última pessoa em quem eu confio. Além disso, não divulgue notícias sobre esse assunto para ninguém, nem mesmo para os mais velhos da seita. O ser que estou suprimindo é algo com que nenhuma facção única deste mundo pode lidar. Se algo der errado, o mundo inteiro morrerá. Afinal, este mundo não possui mais um especialista como meu dono. A voz da placa de pedra se tornará bastante solene no final. Eu sei. Lindó respirou profundamente e lentamente a sentiu. A figura humana na placa de pedra também a sentiu. Depois disso, a placa de pedra tremeu antes que os caracteres antigos realmente saíssem da superfície e assobiassem. Finalmente, eles se transformaram em quatro antigos caracteres amarelos e se suspenderam na frente de Lindó. Uma aura vasta e estéreo se separou. A escritura da grande desolação. Os olhos de Lindó encaravam as quatro grandes palavras antigas à sua frente. Apesar de sua natureza calma, ele tremia involuntariamente de excitação. Apesar de seus pi共有culosis. Apesar de sua natureza calma é um lugar natural. Obrigado.